Todos os anos, um constante e potente fluxo migratório acontece entre as fronteiras de México e Estados Unidos. Em meses intensos, mais de 200 mil pessoas chegam a ser detidas tentando a travessia. Entre os casos se vê de tudo tragédia, drama, esperança e algumas até um final feliz. Essa lista talvez seja em síntese mais uma constatação do ditado que diz que, entre a fronteira do México e dos Estados Unidos, nada, absolutamente nada é impossível de acontecer. Cruzando pela selva quatro países diferentes. Em agosto deste ano, dois migrantes venezuelanos concederam entrevista a uma reportagem investigativa divulgada pelo projeto Veritas. Na ocasião, os dois homens detalharam a rota que seu grupo fazia na tentativa de entrar nos Estados Unidos pela fronteira. O grupo de aproximadamente 100 pessoas havia deixado a Venezuela e cruzado a Colômbia, o Panamá, até chegarem no México, próximos à fronteira. Quando questionados como o grupo havia feito o trajeto, eles explicaram que a travessia entre os quatro países havia sido feita em trechos através de ônibus, mas em sua grande maioria, a pé, por entre a selva Dari e a Serra do Panamá. Todo o trajeto já perdurava por 20 dias e eles ainda estavam à procura de um coiote no México que pudesse ajudá-los a cruzar o muro para os Estados Unidos. Não é chocante, mas sabemos. E pode parecer um caso isolado, mas a verdade é que a travessia a pé por extensas distâncias e em condições climáticas adversas é a mais comum para quem tenta emigrar de maneira terrestre. É chocante, eu sei. E pode até parecer um caso isolado, mas acredite, não é. É, eu mesmo perdi meu primo com sanguíneo, dessa forma. Tive um último encontro com ele, no qual ele me aconselhou a, com o meu visto em mãos, ir até a fronteira do Panamá com os Estados Unidos e apresentar o visto na catraca. Seria uma forma mais fácil de entrar sem passar pelo processo de imigração. Lógico que eu nunca tentei, mas descendi de diante, eu nunca mais falei com ele e nem os seus parentes. Já se vão cinco anos, e bem provável que ele tenha perdido a vida nessa tentativa de travessia. Bem, mas isso é sim verdade. E a travessia a pé por extensas distâncias e em condições climáticas adversas é mais comum para quem tenta emigrar de maneira terrestre. O advogado Daniel Toledo, especializado em direito internacional, nos explicou que milhares de brasileiros têm recorrido a essa tática como último recurso. Especialmente agora que o governo americano tem recusado inúmeros pedidos de visto de turismo e de estudante para nós brasileiros. Tem acontecido casos, inclusive, de brasileiros que chegaram a entrar legalmente no país e depois de já estarem em solo americano, terem os seus vistos cancelados e inesperadamente passaram a se ver na condição de ilegais. Mas, abre aspas, você pode se informar bem melhor sobre essa situação e tudo o que envolve o visto para brasileiros em todas as categorias, indo direto no canal da Toledo. E o link você vai encontrar aqui embaixo. Vai conferir, vale a pena, viu? E aí, você gostou do vídeo? Então, nos ajude a fazer com que o YouTube mostre para mais pessoas deixando o seu gostei e nos seguindo aqui no canal. Hoje eu estou ficando por aqui. Um grande abraço para você. E vou aproveitar e deixar mais um grande abraço para o meu amigo Daniel Toledo. Valeu!